Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco Um bêbado com chapéu corpo Faz irreverências mil Na noite do Brasil Deus do céu, aplausos! Obrigada!